Aqui não faz quem quer, tá mó complexão, hein Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Não é à toa que o VDK montou mó complexão Não é à toa que o Manugão montou mó complexão Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Não é à toa que o VDK montou mó complexão Os canos falou que entra, mas aqui nem botou Os pés, o máximo que conseguiram Feta na mirada, R10 e quando o pau quebrou O menor capacitado, tontear ou brindado Tiro de todos os lados, veio o choque, veio o core Mas não intimidou, o gão orientou E ninguém abandonou, na mesma hora o comentário O que rolou no Face, a boa do fim de semana Faz quem quer, rola rave Sejam muito bem-vindos, o complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo, é a melhor gestão Não é à toa que o Faz quem quer, porra Mó complexão de balão e copão Pode avistar a tropa, pelos acessos do morro De G3 a cama é rota, nó vive na onda Mas jamais embriagado Bandido é bandido Emocionado, emocionado Não é à toa que o Mano Gão Mó tomou a complexão Mó